Se você argumentar qualquer coisa, você vai em um livro, um livro de Harold Hill, Darwin e sua macacada, que ele pega lá no livro de 94, né, que ele pega, Harold Hill era um físico, se eu não me engano, que trabalhou para a NASA também, e ele traz ali todo o contraponto teórico sobre, em cima do darwinismo, né, e vai trazendo também, acho que foi a primeira coisa que eu li que trouxe a ciência à luz da Bíblia, e ele diz exatamente isso que o doutor Marcos falou aqui hoje, que a boa ciência, ela se apoia, ela tem a Bíblia como base, ela tem a palavra de Deus como base, né, o que o doutor podia também nos trazer, ainda falando do cosmos, a gente falou em evidências, né, evidências científicas, a gente já falou bastante, e como que essas evidências científicas, a gente consegue casar elas com a palavra de Deus, né, para que quem está nos assistindo também, quando precisar argumentar em alguma roda de conversas, ter esses argumentos bem bem equilibrados. Ah, pastor Kleber, os céus proclamam a glória de Deus, o universo, o firmamento, tudo que ele fez, anunciam as obras das suas mãos. Então, no universo, nós temos N, N evidências de que um grande Deus fez todas essas estruturas magníficas. Quando a gente vai, por exemplo, observar as forças que agem no universo, são só três forças eletromagnéticas, a gravidade, e achavam que tinham duas forças no núcleo, força forte e força fraca. Depois descobrimos que a força fraca é uma manifestação das forças eletromagnéticas. Então, só são três forças. Parece que o universo é todo trino, né? Três, 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 três. Há uma assinatura, né? Então, são três forças. Mas, para que o universo fosse estabilizado com essas três forças, essas forças precisaram ser calibradas. E nós temos constantes para calibrar essas forças. Vamos descobrir que são 26 constantes. Cada vez muda esse número, né? Ah, quando... Se você reduzir o número de constantes, fica pior ainda, porque as constantes, o ajuste fino dessas constantes, se reduzir o número de constantes, fica ainda maior. Então, não alivia nada o problema. Se você... Ah, professor, descobrimos que não são 26, são cinco, seis, só. Só. Mas o ajuste fino, então, em cima delas, fica muito pior. Mas são 26. E fomos ver o valor dessas constantes. É o argumento do ajuste fino, um dos pilares da teoria do design inteligente. Elas estão calibradas, ajustadas, numa exatidão quase que absoluta. Qualquer outro valor das 26 constantes universais faz com que o universo, ardendo, se disfarça. Então, alguém foi lá e ajustou. Óbvio que foi, não foi? É óbvio demais. Claramente se vê, né? Os atributos invisíveis desse grande Deus. Um ajuste fino. Para escapar do ajuste fino, sabe o que eles falaram? Não. Olha só. Não existe só o nosso universo. Existem infinitos universos. É um multiverso. E nesses infinitos universos, forças diferentes agem. Ninguém sabe de onde eles tiraram essa ideia, né? Qual é a evidência de que forças diferentes agem? Eu acho que foi daquele livro do Stephen Hawking que ele começa... Não, ele começa o livro com a seguinte elaboração. Ele coloca ali a ideia, o Big Bang. Aí ele coloca assim um trecho grande. Leis da física desconhecida. E depois começa a se ler a expansão. Mas é desconhecida. Então, só que ele coloca um milagre de proporções galácticas, universais, para poder justificar toda a teoria dele. E só usa o nome para ficar mais bonitinho. Leis da física desconhecida. É, milagres. É o que nós chamamos de milagre. Mas aí, olha, no multiverso existiriam infinitos universos. E, obviamente, quando você tem infinitos universos, porque infinitos universos não é um número acessível. Porque toda vez que se fala infinito, é alguma coisa inacessível. Mesmo assim, eles apelam por infinito. Até eu não tenho jeito. Tem que apelar para coisas... O Pondé já disse isso, né? Quem não crê em Deus, criando um monte de bobagens. Parafraseando o Chesterton, para mim, o maior teólogo de todos os tempos, né? Filósofo e teólogo, Chesterton. Acreditando nesses infinitos universos. E no número infinito de universos com leis físicas diferentes, obviamente, deveria existir um universo com 26 constantes universais iguaizinhas que nós temos aqui para estabilizar o nosso universo. Está vendo? Com um número infinito de possibilidades, todo mundo ganharia na loteria, certo? Pois. Ganhamos na loteria cósmica. Mas não contavam com a nossa astúcia. Não é verdade? Não é verdade. Os criacionistas, que é gente que estuda, gente. Cristão é gente que estuda. Está sempre pronto a dar a razão da sua esperança. Pela fé, entendemos. A gente não crê. Eu não creio em Deus. Eu não creio em Deus. O pastor Miltinho está olhando para a minha cara aqui e convidei alguém para o pó de fé que não crê em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. Não tem como negar. Aí fomos fazer a conta dos recursos probabilísticos do nosso universo. para saber se a gente realmente tem toda essa sorte sortuda que eles disseram que esse nosso universo, em infinitos do universo, calhou de ter. Vamos fazer a conta da sorte sortuda que nós temos aqui, os recursos probabilísticos do universo. A física consegue fazer essa conta com a matemática? Porque a matemática é grande inimiga do evolucionismo. É a conta da coincidência. Eu não conheço até hoje nenhum matemático que seja evolucionista. Eu não conheço. Gente, faz a conta. É dois mais dois. Não bate. Não bate. E aí fomos fazer a conta dos recursos probabilísticos do universo. Nós não temos sorte sortuda suficiente nem sequer para calibrar uma das seis constantes. Não chega nem perto para calibrar uma. Não dá nem para sintetizar uma das proteínas do nosso corpo. E a gente sabe que a gente tem mais de cinco milhões, contando todas as modificações prós, tradicionais, epigenética e tudo mais. Então, o que nós descobrimos é que a gente não teve a sorte sortuda suficiente para sermos sortudos suficientes do jeito que a gente é. Acabou com essa história do multiverso. O universo realmente proclama a obra de um grande ajustador. Ele foi lá e ajustou 26 constantes universais. Mas como você negar essa conclusão? Como não chegar a essa conclusão? Por isso que eu não creio em Deus. Professor, fazendo a conexão, então, saindo do cosmos e entrando na... Podemos, antes de sair do cosmos, só fazer uma pergunta? Manda ver. Eu acredito que é sobre o cosmos. Beleza. Que é uma dúvida que muita gente tem. E muita gente se pergunta. Porque se olha para o cosmos, se olha para o universo, se olha para todas essas coisas. E muita gente, e ainda alguns cristãos se perguntam se estamos sozinhos. Então, o Kelber... Então, o nosso amigo Kelber, ele está aqui. Olha aí o Chico. Kelber Santana, ele nos mandou a seguinte questão. Deixa eu só voltar aqui. Estava salvo. Espera aí. O Kelber mandou a seguinte questão. Você acredita que há vida nos outros planetas? Pode falar um pouco sobre esse assunto? Um abraço a todos vocês. Um abraço, Kelber. Ô, Kelber, não é uma questão de fé acreditar ou não. É uma questão de racionalidade. É só a gente pensar um pouco. A filosofia é a mãe da ciência. Os filósofos gregos se sentavam à mesa e resolviam muitos problemas só pensando, só usando a racionalidade, porque fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus. Então, tem muitos princípios filosóficos e de lógica que regem a ciência. O dado pode ser X, mas se a filosofia diz que aquele X é impossível, está errado o dado. Exatamente. Não foi? Então, olha, um princípio de lógica. Se a vida surgiu na Terra, por processos naturais, deveria ter surgido em vários outros planetas. Concordo? E nós deveríamos ter milhões e milhões de outras civilizações. Star Trek na vida real. É. Essas civilizações só puderam se desenvolver com os materiais e as forças e as leis que operam na Terra. A gente sabe disso. A gente já prospectou o universo, só tem os elementos da tabela periódica. Então, provavelmente, a vida lá surgiu com carbono. Não tem outro. Com água. Por que a NASA fica procurando água nos outros planetas? Porque a gente sabe que só pode ter sido água mesmo. A tecnologia lá não deve ser muito diferente. Eles devem ter usado metais, não é? Porque não tem outros elementos, não é? Plásticos. Provavelmente. A vida é muito parecida, não é? Até os ETs são tudo parecidinho com a gente, não é? Tem dois olhos. Bracinho, perninha, não tem? A gente nem consegue imaginar uma coisa diferente. Então, suponhamos que existiriam milhões e milhões de outras civilizações. Qual o nível de tecnologia que essas civilizações deveriam ter? Vamos fazer uma distribuição gaussiana, né? Probabilidade. A probabilidade seria de que algumas dessas civilizações, muito menos avançadas do que a gente. Algumas, ao mesmo nível. Mas algumas dessas civilizações deveriam ter um nível de tecnologia muito superior ao nosso. Probabilidade. É lógica. E já deveriam ter chegado aqui. Obviamente, um ser que habita esse universo estaria fazendo a mesma pergunta do que nós estamos fazendo aqui. Será que tem outros seres por aí? Eu acho que é o único ponto que o Sergão acertou é esse. É. Que ele também não acredita que exista vida. Então, se... Agora, temos algum relato na história da humanidade, alguma visita extraterrestre? Tem umas suposições aí. Sonhos delirantes de noites de verão. Mas fato nenhum. Nunca chegaram aqui. É o paradoxo de Fermi. Quem que perguntou mesmo? Foi o... Kelber. O Kelber, o paradoxo de Fermi. Fermi um dia perguntou. Olha, se tem tanto extraterrestre, cadê? Nunca vi. E já deveriam ter chegado aqui. Aquela máxima do pé grande, né? A câmera é 4K, mas quando vai filmar, ninguém vê nada, né? É VGA, né? Então, ó, se nunca tivemos... Nunca vimos um sinalzinho de uma nave espacial. A gente prospectou o universo com nossos telescópios e tudo. Nada. Nenhum sinal de vida. Tem aquele projeto que fica escutando também o universo. O 7, o programa 7. Nunca pegamos uma musiquinha DT, né? E.T. Come home, né? Nada. Aquele... O sinal, o wow, né? Que eles dizem. Números primos. Nada. Zero. Nada disso. Qual é a conclusão? Somos a única civilização consciente. No universo. Agora, a Bíblia também... A Bíblia dá sempre a resposta. Não dá, pastor Kleber? Sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Aí eu sempre brinco, né? Se chegar lá no céu e tiver outra, vai ser um barraco, não vai? Porque noiva é uma só, não é? Excelente analogia. Olha, tem uma explicação que eu gosto muito, que um irmãozinho muito simples falava. Ele falava assim, olha, esse negócio de vida fora da... Fora da... Eu evito citar nomes às vezes, mas não é? Ele falava assim, existe extraterrestre? Ele falou, é claro que existe. Você nunca ouviu falar em demônio, em anjo? Isso é tudo fora da Terra. Isso é outra dimensão. É tudo extraterrestre. Tá que nem meu pai, acho que em 70 e alguma coisa. Já recém-convertido. Tá parado numa parada de ônibus pra ir pra igreja, né? Naquela época, com aquela Bíblia, né? E bem crente, bem crente. Um calor em Goiânia, né? Um calorão, um calorão. E chega uma senhora pra ele e pergunta assim, é aqui que passa o ônibus tal dele? Ele diz, não sei, eu não sou deste mundo. Sensacional, né? O cristão já tá vivendo na glória. Na glória, na glória. O cristão já tá vivendo na glória.